Agora a gente vai fazer a nossa última mesa das políticas de aprisionamento às práticas libertárias. Vamos falar de práticas libertárias. Então eu vou chamar a Aline Passos. Boa tarde a todas e a todos. Queria começar a minha fala, obviamente, agradecendo o convite feito pelo pessoal do Pences e do Espatologiza. Em especial, agradecer a Maria Aparecida e a Denise, que estabeleceram um contato mais direto comigo. E, mais especialmente ainda, a professora Cecília Coimbra, que foi quem me ligou lá, um pouquinho lá atrás, e fez essa ponte, possibilitando essa conversa aqui hoje. Tudo que eu vou falar aqui é um pouco o desdobramento da minha pesquisa em andamento no doutorado. Eu faço doutorado na Universidade Federal de Sergipe. E eu trabalho com gestão compartilhada ou gestão empresarial de unidades prisionais, que é conhecido, mais conhecido no debate, como privatização de presídios e já apareceu aqui em várias falas e várias perguntas. Então, é um pouco o desdobramento do que eu estou pensando, arriscando, inclusive, hipóteses que o andamento da pesquisa pode vir a me dizer que não são exatamente isso. Ou vocês, enfim, alguém que tenha também trabalhado essa questão. Ainda no segundo turno das eleições de 2014, muitos dos meus amigos, que habitam esse campo, que apareceu muito na fala do Tiago Rodrigues, esse campo progressista, eles se esforçavam para justificar seus votos basicamente por meio de duas questões penais. E isso me chamava muita atenção. A primeira questão era serem contra a redução da maioridade penal. E aí eles se deparavam com um candidato que era claramente a favor e uma candidata cujo partido agitava um projeto que era de aumento do tempo de internação para jovens infratores. Porque, se mal ou menos vai à montanha, enfim, essa era mais ou menos a lógica. A segunda questão era serem contra o que chamam de privatização de presídios, e que eu vou situar daqui a pouco porque eu não chamo dessa forma. E, quando falavam de privatização de presídios, remetiam diretamente ao complexo penitenciário de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. E o horror que aquilo estava causando, o frisson teve matéria em vários veículos desse chamado campo progressista. Obviamente, por causa da minha pesquisa, a segunda questão foi a que mais me intrigou. Eu estava pensando a tal da privatização dos presídios. E não porque em um jogo de posicionamento e contraposicionamento, ou contra e a favor, eu me coloque ao lado dos que são a favor de unidades prisionais geridas pelo setor privado. Não é isso. Mas porque, apesar de chegarmos a alguns pontos de encontro nesse debate, um deles sendo que a chamada privatização expande o sistema carcerário, mas os meios pelos quais nós chegamos a este ponto são imbricados de fogo amigo, como de costume nas guerras continuadas por outros meios. Eu sempre começava a colocar meu incômodo à minha questão dessa forma. Como é possível que agora, e somente agora, em virtude de uma miséria de pleito eleitoral, vocês possam estar falando de privatização de presídios, como se isto fosse algo prestes a acontecer? Ou de ontem? Porque as experiências de incursão de agentes privados na execução penal no Brasil, essas experiências datam de décadas e décadas atrás. E mesmo que a gente fale apenas da gestão interna totalmente entregue a uma empresa, ao setor privado, nós temos experiências, desde o final do século passado, do Paraná à Bahia. E como é que só agora isso pode atormentar intenções de voto como se fosse uma questão partidária? Em seguida, eu me deparava com algo que vai ser, que vai organizar mais a minha fala, que eu chamo de uma perspectiva moral em relação ao debate conhecido como de privatização de presídios. A gestão privada é ruim por ser privada. E alguns vão completar. Porque o setor privado não humaniza, apenas se dirige ao lucro. E, ainda que eu pudesse me restringir a uma acepção de lucro como sendo só lucro econômico, eu continuava a lembrar das experiências com os presídios lá sergipanos, mas que certamente não é uma experiência própria ou única em Sergipe, onde cada família, quando o preso ingressa na unidade prisional, recebe uma listinha dos itens que deve comprar. que tem alimento, tem medicamento, tem itens de higiene, e a última listinha que eu peguei tinha rodo. Eu não cheguei a ver vassoura ainda, mas tinha rodo. O que significa que também a manutenção do espaço está sendo feita com o dinheiro das famílias dos presos. Então, quando anunciam que o preso custa R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, mas a família está bancando esses itens, essa diferença é lucro, sim. E é lucro econômico, sim. E em unidades geridas pelo Estado, sim. Então, fazer o debate da privatização como um debate de somente lucro econômico, me parece que não leva a gente a novas problematizações, nem novas respostas. E, apesar, então, desse quadro que eu estou tentando desenhar, esses meus amigos, que habitam esse campo progressista, eles seguem colocando, então, lucro e humanização como se fossem termos antagônicos. E é basicamente disso que eu vou falar hoje, mas antes eu queria colocar uma questão preliminar. Por que eu me daria o trabalho de enfrentar questões postas por aqueles que chegam comigo a alguns pontos comuns? Como, por exemplo, de que, sim, a chamada privatização amplia o sistema carcerário. Por que eu ia me dar o trabalho de me voltar a essas argumentações? Primeiro, porque me parece que a condescendência não fortalece, ela não tem a capacidade de produzir resistências. Então, eu não tenho que virar para esses meus amigos e dizer isso mesmo. Já que a gente é contra a privatização, somos todos contra, eu vou topar o debate de urbanização nos termos que vocês estão propondo. E, em segundo lugar, que é mais importante para mim, na verdade, porque nós estamos falando de um processo que se dá em uma sociedade de controle, onde há a gestão dos meios, nomeada de eficiência nos manuais de administração de empresas, que precisa ser atacada enquanto estratégia. Assim, os meios pelos quais se opera um discurso, com frequência, tornam a própria eficácia anunciada, e esses manuais vão dizer que a eficácia, diferente da eficiência e a realização dos fins, uma grande conversa para a boi dormir. Então, vamos lá. Por que eu não chamo diretamente de privatização de presídios? Pelo menos não por enquanto. Porque, a princípio, me parece muito estranho pensar o consórcio, o Estado-mercado, fora da inteligibilidade, do favorecimento recíproco. Mas, sobretudo, porque eu estou tentando entender as coisas, como elas são efetivamente nomeadas. Eu não estou buscando um sentido oculto no discurso do setor privado. Eu não estou procurando o que está por trás desse discurso, que é uma das formas, uma das acepções de ideologia e que tanto atravessa as análises de boa parte dos meus interlocutores. Eu estou tentando entender, quando eu me deparo com expressões como cogestão e parceria público-privada, o que elas realmente dizem. Não o que elas não dizem, mas o que elas estão me dizendo. Parceria público-privada e cogestão. E, nesse sentido, eu fui buscar alguns trabalhos desses que estão produzindo sobre parceria público-privada e cogestão de unidades prisionais. Em 2006, no encontro de administração pública e governança, realizado em São Paulo, o professor Sandro Cabral, da Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração, em coautoria com o então professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Furquim de Azevedo, apresentaram um trabalho intitulado, abre aspas, sobre a terceirização de presídios na Bahia, dois pontos, público versus privado. E esse artigo, esse trabalho, consiste em uma análise comparativa entre dois presídios baianos, o conjunto penal de Teixeira de Freitas e o conjunto penal de Valença, o de Teixeira de Freitas, administrado pelo Estado, e o de Valença por uma empresa privada. Segundo os autores desse artigo, a eficiência de uma gestão depende, abre aspas, de um complexo sistema de incentivos para lidar com as insuficiências legais. Fecha aspas. E aí eu gostaria de trazer um trecho do que eles chamam de conjunto de incentivos para poder trabalhar aqui especificamente o que está dito sobre os contratos de terceirização, congestão ou parceria público-privada, porque aí não vai ter muita distinção. Abre aspas de novo. O contrato assinado entre operadora e governo prevê a custódia de 268 internos, mediante o recebimento de um valor fixo, independentemente do número de internos presentes na unidade. Deste modo, as margens de lucro do operador privado aumentam à medida que o número de internos sob sua responsabilidade diminui. Tal fato faz com que os ganhos do operador privado sejam muito sensíveis à eficiência de assuntos legais relacionados a pedidos de liberdade condicional e relaxamento de prisão. Desse modo, há um forte incentivo ao operador privado para utilizar os meios disponíveis que tornem os processos dos presidiários mais céleres. Fecha aspas. Apesar deste trecho datar de 2006, os meus amigos humanizadores seguem em 2017 afirmando que a privatização necessariamente redunda em superlotação de presídios porque os contratos são firmados por cabeça, ou seja, com um valor que varia de acordo com a quantidade de presos em cada unidade. E não é que não existam contratos assim. A questão é que os formuladores desta política estão há mais de dez anos dizendo que para eles é muito mais interessante que não seja assim. E eles têm avançado nesse sentido. De forma que a sensação que me dá é que às vezes a gente trava um combate num front esvaziado ou de uma maneira completamente defasada em relação ao que já está sendo colocado pelo setor privado há mais de dez anos. Porque, vejamos, superlotação é um dos alvos mais atacados pelas pautas de humanização de prisões. Os humanizadores estão o tempo inteiro falando que a cadeia é horrível porque ela é superlotada. Então, a gente tem que acabar com a superlotação. E o que o setor privado está dizendo a respeito disso? Em primeiro lugar, eles estão dizendo que eles estão interessados em unidades prisionais menores. Por quê? Abre aspas. Na verdade, quanto maiores as prisões, mais elevados são os problemas de gestão e os custos médios correlatos. Fecha aspas. Eles não estão interessados no central de Porto Alegre, porque, como se diz na Bahia, eles sabem que aquilo ali é barril. Eles estão pensando o que vai acontecer neste processo que o Acácio apontou aqui, respondendo uma das questões de dispersão em unidades prisionais menores do central de Porto Alegre pelo Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, o setor privado também está dizendo e demonstrando com o caso de Valença, na Bahia, que reduzir a lotação aumenta os lucros. Está se propondo a resolver o problema da superlotação. E, em terceiro lugar, o setor privado está dizendo que a sua presença agiliza o fluxo da execução penal em direção a outras formas de controle que não a privação de liberdade, como a liberdade condicional. Então, a grande jogada é que, precisamente, a partir de reivindicações de um campo humanista, o setor privado se qualifica. Ele se qualifica, um, para ganhar mais e mais contratos, o que implica, no mínimo, na melhor das hipóteses, na manutenção dos índices de encarceramento, eu acredito que na ampliação, mas, assim, tentando aí colocar no mínimo na manutenção, ao mesmo tempo em que imprescinde da superlotação. Então, os caras não estão interessados em grandes unidades superlotadas, mas em pequenas unidades, com a lotação exatamente preenchida, porque isso qualifica ganhar mais contratos. Então, eles vão tendo mais e mais contratos, construindo mais e mais prisões, às vezes em regime de parceria público-privada, às vezes não, que não precisam estar superlotadas. E isso tem que ser pensado quando se fala dos índices de encarceramento no Brasil. Porque todo mundo pensa que o índice de encarceramento está necessariamente ligado à superlotação. Eu estou dizendo que não necessariamente. Se eu tenho mais e mais gestores privados ganhando mais e mais contratos, eu tenho mais e mais prisões e elas não precisam estar necessariamente superlotadas. Eles estão dizendo isso. E, em segundo lugar, qualifica o setor privado para a intensificação de fluxos de controle a céu aberto, onde proliferam outras ou as mesmas empresas que fornecem tecnologias de segurança, como tornozeleiras, câmeras de vigilância, scanners. Então, a situação é mais ou menos a seguinte. O sujeito pode sair de uma unidade prisional gerenciada por uma empresa privada com uma tornozeleira eletrônica para ser monitorado pela mesma empresa privada ou outra que tenha, de repente, até os mesmos acionistas, porque, com frequência, são empresas de capital aberto. Então, se ele sai, ele fica, e tudo isso se dá em harmonia com os principais postulados de direitos humanos sobre a execução penal quando a gente fica falando que o problema da prisão é que ela está superlotada. O problema da prisão é que ela é prisão e não que ela está superlotada. Eu posso ainda esbarrar, enfim, até o final da pesquisa, em coisas que me digam que eu estou completamente equivocada, mas não me parece que é em direção a Pedrinhas, no Maranhão, a Central de Porto Alegre, administrados pelo Estado, ou mesmo o Onísio Jobim, em Manaus, cuja gestão é privada, que nós estamos nos dirigindo. Inclusive porque as imagens de violências inomináveis que nós temos acesso e que ocorrem nestes lugares inados diferenciam se a gestão é do Estado, se a gestão é privada. As imagens das decapitações são as mesmas. Eu também não estou dizendo que esse tipo de unidade vai desaparecer amanhã ou ainda que vai desaparecer. Porque, obviamente, num conjunto de modulações de aprisionamentos, essas unidades também alimentam por contraposição e justaposição essas outras, menores, mais limpinhas, com maior fluxo de entrada e saída de preços. O que me parece que está emergindo nesse momento são esses novos sujeitos, gestores privados, empresas, acionistas, mas também ONGs, já foi colocado aqui, expondo que há ditas contradições entre lucro, e, se quiser, lucro econômico, tudo bem, ainda que eu acho que não seja só isso, também já foi colocado muito bem aqui em várias falas. que essas ditas contradições entre o lucro e os direitos humanos ou a humanização estão em vias de serem superadas na sociedade de controle, se é que já não foram e a gente está comendo bola no debate. Porque, ainda que saibam que a prisão, tal como a conhecemos, é um projeto humanista, muitas vezes as resistências passaram por opor humanização e encarceramento. e acho que na sociedade de controle não dá mais para fazer isso. Até porque o horror causado por conta de pedrinhas, do central, do anísio, cada vez mais, de forma mais veloz, vem sendo agenciado para novos negócios e cuja direção é de expansão de aprisionamento e outras formas de controle. Então, não é humanização versus privatização que eu estou tentando pensar. mas como todas essas pautas de humanização e direitos humanos são agenciadoras de estratégia de gestão prisional privada. Privada. E tem uma questão que eu queria colocar aqui. Eu não tinha pensado a princípio, mas aí os debates foram adiantando. e eu acho que boa parte do nosso trabalho tem a ver com nos deslocarmos de colocações, de trabalhos, de análise que, sem dúvida nenhuma, foram muito importantes e são muito importantes para pensar prisões e controle, mas que colocaram a gente em uma certa situação de acomodação, de ficar repetindo o que dizem esses trabalhos. Eu vou só contar rapidamente uma das últimas brigas que eu comprei. Eu também tenho muita certeza em relação à hipótese. Não estou dizendo que ela é a melhor ou que eu estou trabalhando, estou pensando nela, mas que é importante a gente se deslocar do que muitos trabalhos que são referências para nós vêm apontando há algum tempo. Às vezes, porque as questões não são mais as mesmas. Seguinte, todo mundo que trabalha com prisão já ouviu falar e já leu o Luik Vacan. Pelo menos as prisões da miséria. Aquele livrinho lá dele que é muito bom. O Luik Vacan, ele faz toda uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que a queda nas políticas de assistência, o recuo dessas políticas, reverberou como a política de recrudescimento penal. Então, tinha uma relação inversamente proporcional entre assistência e aprisionamento. Quanto menos assistência aos pobres, tinha mais aprisionamento. Isso está lá no Vacan. Estados Unidos, década de 90, o Luik Vacan está pensando nisso. Só que eu moro no Brasil. E, desde os anos 2000, a grande movimentação que se tornou, inclusive, vitrine internacional deste país foi o aumento dos chamados gastos sociais. Foi o aumento de políticas de assistência. Foi o aumento dessa capacidade internacionalmente celebrada de, inclusive, enfrentar a crise econômica sem cortar gastos sociais, aumentando o gasto social. Então, não é desfazendo do Vacan, mas é provocando, torcendo um pouco a afirmação do Vacan para dizer que eu presencio ou presenciei o aumento de gastos com assistência em uma relação diretamente proporcional com o aumento do encarceramento. diretamente. As curvas que foram mostradas de encarceramento no Brasil, eu digo, a partir dos anos 2000, eu brinco que não é uma curva, é uma rampa ascendente, o negócio faz assim. Então, eu tenho que pensar, pelo menos para mim, a questão está colocada, a expansão de aprisionamentos do sistema penal com prisão e com outras formas de controle. Tem se dado com mais ou menos direitos sociais, mais ou menos o welfare state. E é esse tipo de colocação que eu acho que a gente tem que se colocar, não para, como me disseram, você estar jogando o Vacan no lixo, imagina. O respeito que eu posso ter por um trabalho como esse é provocá-lo de volta. E é por isso que eu também estou falando nesses termos sobre gestão privada hoje aqui. a máxima que há anos subsidia a política de penas alternativas do Ministério da Justiça é que não se trata de punir menos, mas se trata de punir melhor. Inclusive, na flecheira libertária 154 de 2010, mais uma vez, o No Sol foi lá e cravou uma flecha superafiada a respeito desse slogan do Ministério da Justiça. sugiro a todo mundo a leitura não só dessa flecheira, mas especialmente o que eu estou tratando aqui. O que o setor privado está anunciando é que ele pode compor esta política que não se trata de punir menos, mas de punir melhor. essa política que ao dizer não é punir menos vem implicando necessariamente em punir mais e ao anunciar punir melhor nos informa que este é um debate sobre eficiência, sobre gestão dos meios, inclusive dos meios humanistas para que se garanta que é sempre possível punir mais, mais diversificadamente, mais quantitativamente, mais consensualmente, mais lucrativamente. E aí, para ir me encaminhando, já estou terminando, como me propuseram uma mesa que fala sobre práticas libertárias, está no título desta mesa para não correr o risco de ser redundante com todas as falas que já passaram e com a própria realização do evento e as conversas que estão acontecendo aqui, eu queria dizer que eu não me coloco entre os pesquisadores ou pensadores que se consideram em condição de dizer o que cada um deve fazer da vida, distribuindo carimbos e medalhas de reconhecimento. Eu prefiro pensar que onde piso e ao lado de quem caminho, com as caixas de ferramentas que manuseamos e que temos disponíveis, as práticas de liberdade são acontecimentos. São singulares também diante de situações de problema. São inantecipáveis e repetíveis e exigem um tanto de coragem e um outro tanto de paciência. Mas essa paciência que não é da ordem da acomodação, principalmente a acomodação a determinados postulados porque foram colocados por determinadas autoridades intelectuais ou o que quer que seja. Mas é um trabalho delicado sobre as tessituras finas da vida. E quando estas práticas são capturadas na forma de sistema, programação, roteiro, modulações de controle e afins, coloca-se aos interessados, o que se coloca aos interessados é a urgência de nos voltarmos contra o que somos, produzindo novas e surpreendentes linhas de fuga. E é assim que eu passo para o Luiz. Muito obrigada. Obrigada.